Flash Kids Então é isso, Rei Lagosta O fim da civilização do ocidente Acabou, Piratas do Caribe Não, não, não vamos nos precipitar O Johnny Depp ganhou, não foi? Acorda pra vida, Rei Lagosta Ele ganhou a batalha Mas nós perdemos a guerra Ele não quer fazer Piratas do Caribe 6 O ápice da criatividade do ocidente acabou Olha só pra você, Rei Lagosta Você está morrendo Você precisa de água e sal pra sobreviver É a função da vida Como você vai salvar o seu pai da barriga de uma baleia Se não tem mais as baleias sangrentas? Olha Jordan, eu sei que não é mole ficar seguindo tudo que você diz Mas me escute por favor, não desista, ok? Você não vê que Piratas do Caribe, Aquaman, tá tudo acabado O Johnny Depp era um pirata que era a imagem da rebeldia E que ninguém acreditava nele no começo E ele foi acusado pela Umberhead A moça peixe Porque ela é uma baita de uma piranha Meu Deus, Jordan Eu tenho 30% de certeza que você está um pouco insano, sabe? Mas visto que nos últimos 6 anos não podemos ver nenhuma continuação desses filmes E com certeza seus agentes estão pegando no seu pé Por causa desses atores que se meteram em polêmica Ah, afinal de contas Acho que não dá pra culpar você Piratas do Caribe Isso é o ocidente A história de um jovem rapaz que se sentia fora da sociedade Então ele queria quebrar as regras e foi para o mar Olha o que isso representa O mar, o oceano As águas salgadas nos deixam mais frios, mais fortes A ponto de virar monstros, literalmente Até mesmo aquele macaquinho Que também se chama Jack E o caos não deve prevalecer É isso que o Capitão Jack prova Ele consegue provar o seu propósito Além de andar daquele jeito todo Não para, Jordan Continua chorando Continue aí Mas daí chegou aquela Amber Heard e fez um cagão na cama dele Já dizia o Frederic Nitz Aquilo que não nos mata, nos torna mais forte E você com certeza deve estar aí pensando Claro que eu não vou morrer só porque eu não tenho Piratas do Caribe 6 Mas do que adianta viver nesse inferno e continuar vivo? Isso com certeza não deixa ninguém mais forte E eu quero Piratas do Caribe 6 É isso, água e sal, graças ao seu choro Olha só o plano Vamos pegar todas essas peças da civilização do ocidente E reconstruir o Pérola, o Pérola, o Pérola, o Pérola Negra O Jack Sparrow pode ter sumido Mas agora temos você Que poderá enfrentar a coragem e o caos marítimo E provar ser uma boa pessoa Eu? Mas você é o rei lagosta Não, você Você é o rei lagosta Agora escuta Você precisa comer da minha carne e beber meu sangue Ok Isso, isso Sustenha da minha carne Sustenha dela Você precisa continuar vivo Pois eu, o meu tempo já acabou Serei mais um resquício da antiga civilização ocidental Fique com isso, meu rei Você merece Opa, você aí Quer dar uma ajudinha no canal? Que tal você clicar naquele botão chamado Valeu Onde você pode doar 2,50 reais Isso ajuda demais Valeu